Alô amigo churrasqueiro, olha essa receita de hoje, é nhoque de abóbora, com ragu de linguiça toscana. E sabe quem vai fazer para a gente? É o João Tizuka, acompanhado com seu assistente Curita. O João é o grande chefe lá do Palácio Tizuka, e tem uma especialidade que ele vai explicar para a gente, não é João? É isso mesmo. Por favor. Primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso, seja bem-vindo ao nosso programa, você, o Curita. Bom, nós vamos fazer uma receita, que é uma exclusividade nossa, da Palácio Tizuka, que é o nosso nhoque de abóbora, de abóbora cabotiã, com ragu de linguiça toscana. Nós vamos usar um molho, que já é um molho já pronto, que é o molho do bola. É um molho especial, que vocês vão ter, vão experimentar no festival. Então é uma parceria que está iniciando, e que eu tenho certeza que vai dar certo, que vai dar tudo bem. Lógico que vai, e o festival que o João está falando para a gente, é o Festival Churrasqueadas. A edição de Indaiatuba, dia 24 de junho. Então vamos à receita, que você vai fazer? Vamos nessa. A gente vai começar entrando com a linguiça toscana, direto na churrasqueada. Você não vai entrar com a linguiça não. Você vai começar assando a linguiça. Então vamos lá a receita então. Vamos lá, primeiro a gente vai pôr na brasa. Braseiro nela então. Tira da embalagem. Nós já vamos aproveitar, já vamos cortar ela aqui em goma, para facilitar. Boa, boa, boa. Churrasqueiro bom, tem que ter uma boa faca, né? Falou tudo, Xiraxi, falou tudo. O que é palácio de zuca? Palácio de zuca nada mais é do que palácio de abóbora, em português. Por que eu escolhi esse nome? Primeiro, por eu adorar abóbora. Eu acho um legume muito especial e muito versátil. Ele pode entrar no molho, ele pode entrar no recheio da massa. Nós fazemos um ravioli também recheado de abóbora cabotiã, que também é uma novidade. Então, por ser esse produto versátil, a gente trouxe, fez tudo em cima, apurou e chegamos numa receita, que é o que a gente vai apresentar para vocês hoje aqui do nosso nhoque. Nossa, que bacana. João, conta uma coisa para mim. Diga. É, eu fiquei interessado, eu não conheço esse nhoque de abóbora. E se eu quero comprar, o que eu faço? Tem algum endereço? Sim, nós temos o nosso site, que é o palácio de zuca.com.br. E temos também o nosso Instagram, que é o arroba palácio de zuca. Palácio com dois e e de zuca com dois c. Olha que bacana. Exatamente. Esse é o nosso produto, esse é o nosso nhoque. Vem em uma embalagem bonita. Olha, exatamente, olha só. Uma cor linda. Fresquíssimo. E já está pronto para comer? Pode experimentar. Pode, já dá para você experimentar. Sério? Sim. Mas já está cozido? Ele está pré cozido. Ah é? É, ele já vem de um jeito pré cozido e você já consegue ver que ele já é super molinho, né? Super macio. Macio. Exato. Só que para a receita nós vamos passar na água quente aqui. Para que ele fique quentinho e fique no ponto exato comum. Caramba, que delícia. Sim. Oxalida. E se eu não tiver uma panela dessa aí de chefe, como a sua? Pô, porque a panelinha serve. Ah é? Posso pegar o panelão velho da sogra, ferver sua água. Uma peneira. Usa uma peneira. Tá. Põe o nhoque dentro da peneira. Mergulha ele ali. Um minuto e meio, no máximo, ele já está pronto. Bom, João, você colocou o nhoque para cozinhar. Que horas que eu sei que ele está pronto? Ele está pronto depois de dois minutos. Dois minutos e só? Não precisa esperar subir aquela tradição que o pessoal acha que precisa esperar subir o nhoque. Dois minutos na água fervente ele está pronto. Oxalida. Então a gente já pode tirar? É rápido. A gente já sobe eles aqui. Eu tenho aqui a cumbuca da sogra. Serve essa aqui para você pôr? Cumbuca da sogra é melhor. Dois minutinhos. Olha lá, ó. Olha que bonito que é. Olha isso aqui. Deixa eu deixar ele reservado aqui, pode? Ótimo, pode. Você vai precisar dele. Não, pode deixar reservado. Tem aqui... O nhoque quando eu faço em casa eu boto um... Exatamente. Nada como está do lado de alguém experiente. Nós vamos jogar um azeitinho defumado aqui. Que é para também saborizar ainda mais. Gente, eu estou... Eu comi um sem estar pronto. Está uma delícia, muito macio, saboroso. A minha sogra vai adorar isso, hein? Vai adorar. Ele é a atração nos festivais por onde a gente passa. Olha... O público feminino, as crianças e todos aqueles que querem dar aquela parte confortável. Tenho certeza que o nhoque vai cair bem em algum momento do festival churrasqueado. Pode ter certeza. Caramba, que bacana. Olha isso. Olha a frigideira da sogra dele. Olha a sogra. Você deve gostar muito da sua sogra. Para ela te emprestar um panelão desse. Mas a sogra é muito gentil. Um belo fio de azeite. Um fio de azeite. A gente vai entrar agora com a cebola e o alho. Vamos entrar com o alho. Vamos agora dar uma refogadinha. A gente já vai entrar também com um tomatinho cereja. Inteirão assim? Inteirão assim mesmo. Olha que bacana! Sabe por quê? Porque ele vai dar nessa fritada que nós estamos dando aqui. Ele vai murchar de tamanho. Ah, tá... Vamos entrar com o molho de bola agora? Opa! Deu, deu hora já? Bora, deu. Eu estou trabalhando muito aqui. Eu vou ter que abrir os vidros, tudo. Eu vou ter que fazer esse sacrifício? Não, é um sacrifício. Ah, não é possível. Eu tenho que trabalhar? Esse molho é muito bom. Esse molho é muito bom. Olha só a textura do molho. Que especial! Abaixou o fogo. Abaixou o fogo para dar aquela apuradinha no molho. Então nós vamos preparar um molho pesto. Sim. É um molho pesto especial. Porque o tradicional é o genovese. Ele é usado um negocinho chamado pinhole. Eu conheço pinhole. Esse negocinho é fora da realidade de valor aqui para nós no Brasil. Então a gente... É caro para caramba! Então a gente adapta esse meu molho pesto. Ele vai manjericão, vai um pouquinho de salsinha e cebolinha também. O manjericão está na mão. Salsinha, olha a brasileira. Ela brasileirada, exatamente. Rapaz, olha só que bacana. E o molho pesto, ele te permite isso. Você geralmente... E você pode brincar. Então se você quiser jogar uma salve aqui, pode pôr uma hortelã. Por que não? Manjericão, cebolinha. Um pouquinho de cebolinha. Salsinha. Vou entrar com um pouquinho de salsinha aqui também. E nós vamos continuar com o azeite defumado. E usaremos lá no festival esse azeite delicioso. Esse azeite, né? Você vai usar o defumado ou o tradicional? Ah, eu tentando usar o defumado. Defumado? Para cair bem com a nossa linguiça. Eu experimentei. E aqui não vai ser diferente. Nós vamos usar um xerém de castanha de caju. Xerém, porque é picadinho assim? Exatamente. Ah, mas... Posso usar amendoim, nozes... Pode, amendoim, nozes... Também o que você tiver na mão. Castanha do Pará também. Castanha do Pará também. Também fica legal. Olha... Eu não sabia que esse trem chamava xerém? Sim. Xerém. Xerém, olha só. Olha só. Que bacana. Tá bonito, hein? Esse é para finalizar o prato ou vai no molho? Esse vai finalizar o prato. Agora a gente está chegando na hora de colocar a linguiça toscana no nosso molho. Então meu parceiro Curita vai abrir, para que a gente possa tirar o recheio dela. Para que ela possa entrar aqui, porque ela tem que entrar bem picadinha no nosso molho. É importante não deixar ela ressecar muito também, né? É importante a gente deixar ela no ponto, né? Para que ela fique suculenta aqui ainda. Então agora a gente vai entrar com a toscana no nosso molho de toscana. Agora virou ragu de linguiça. Agora está virando ragu de linguiça. Vamos deixar a linguiça absorvendo um pouco o sabor do molho. Agora então Zé, a gente vai... já está chegando na parte final da receita. Agora a gente vai entrar com o nhoque. Para o nhoque absorver esse sabor todo que está aqui. Zé, repara como fica brilhante com esse molho. Andiamo mangiare? Não, mangiare chegou a hora boa. É a hora que eu gosto. Agora para dar um frescorzinho na receita. A gente entra com um pouquinho de salsinha. Cebolinha. Gosto bastante, porque eu acho sinceramente que... Que que é isso? Eu não abro mão. Eu aprendi isso aí com a minha avó Samerinda. Ela adorava usar essas ervas frescas. Vai aqui, a gente vai com um pouquinho de pesto. Ah, o molho pesto vai junto lá. Colocar um pouquinho aqui. É, mas aí a gente... Caramba, eu achei que era no prato. Olha o chefe como é caprichoso, gente. João! Vamos para a hora boa? Pá, coisa linda! Certo, olha, olha isso, meu amigo. Caramba! Olha a suculência. Que espetáculo! Olha o tomatinho que você perguntou para mim. Olha como é que ele fica aqui, ó. Agora é tiape nele. E nhoque de abóbora com ragu de linguiça. Gente, olha aquele cheiro de paixão. Bom! Muito bom! Caramba! Chefe João Tizuka, que espetáculo esse trem. Vai estar no festival churrasqueados com o chefe João Tizuka. E o parceiro Curita, vão estar lá esperando vocês de braços abertos. Mas como você aprendeu a fazer a receita, faça. E se gostou, dá um like aí para a gente. E ó, faz o teu nhoque aí. Me marca lá para eu ver se ficou tão bom quanto esse aqui do João. João Tizuka. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Foi ótimo. Que honra ter recebido você. A honra foi nossa. Sucesso no festival churrasqueados. Conte comigo sempre, meu amigo. Curita. Obrigado, amigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E ó, se inscreva no Instagram do João Tizuka. É. Arroba palazio de Tizuka. Só para reforçar. E o nosso site é o palazio de Tizuka.com.br. Pronto. Tem um monte de receita bacana lá. É isso aí. Faça boa churrasqueada a todos. Caramba, rapaz, que delícia esse trem. Hum. Curica. Curita. 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 Vamos lá, vamos lá. Ô, João, vou contar só para você. Eu não vou contar para mais ninguém. Então me diga. O Curita queimou a linguiça toda. Não acredito. Ele acho que é com ela. Ele estava aqui para cuidar da linguiça? É, então. Você entrou com a linguiça nele. Ah, não queimou, não. Não queimou nem nem furer a linguiça. Então eu estou no caminho certo. E se ele vai cortar... Eu acho que eu estou no caminho certo. Ô, Bola, você vai atrapalhar a nossa gravação mesmo? A colher é o contrário. Ah, é? Já esqueci. Esperamos vocês.